E aí pessoal eu trago pra vocês aqui novidade do review Faz tempo que eu não trago novidade do review por aqui né Vamos ver o que tem nessa caixinha aqui Review de setembro Tcharam Uou Eu não esperava por isso Velho Simplesmente demais Livro do mês de setembro Perspectivas sobre Paulo Cinco pontos de vista gente Isso aqui é maravilhoso Principalmente considerando os dias de hoje tá Tem se popularizado as obras do N.T. Wright Principalmente através de publicações da Thomas Nelson Brasil Não que não tinha N.T. Wright antes Mas não era tão popular como tá sendo hoje em dia E uma das preocupações que muita gente tem em relação a N.T. Wright É sobre a N.P.P. A conhecida nova perspectiva de Paulo Uma interpretação distinta da visão mais comum da reforma em relação a Paulo e justificação pela fé E este livro Ele trata sobre este assunto Olha só Que belíssima obra Perspectivas sobre Paulo Cinco pontos de vista Obras desse tipo são muito boas Existem várias delas Em inglês Algumas já tem chegado em português Mas assim, essa aqui é maravilhosa Então se você tem dúvidas Tem ainda inseguranças Tem curiosidade Para saber sobre N.P.P. Ou novas perspectivas de Paulo Este livro aqui é a introdução pra você Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso também Porque a ideia de N.P.P. não é uma visão distinta Não é que tem a visão mais tradicional ou reformada E a visão do N.T. Wright Por exemplo Parece ser muito simplista pensar dessa forma Existem algumas visões diferentes E aqui este livro trata sobre isso E é interessante que esta obra aqui Que o Review traz pra gente Olha só Os assinantes do Review pagando seu valor mensal Já levam este lançamento para suas casas Ele traz cada visão E a cada apresentação de uma visão Os outros autores que pensam diferente Levantam alguns questionamentos Então é um livro feito em uma estrutura de debate É muito bom Esse formato muito enriquecedor Para você ver visões diferentes Ver os pontos fracos Os pontos fortes E coisas desse tipo Excelente obra da Thomas Nelson Que está aí na casa dos assinantes do Review Muito bom Sou muito grato ao Review Por ter acesso a essa obra aqui em casa E não somente isso Review também tem Uma revistinha Olha só Discipulado Tridimensional É uma revista de artigos Do Instituto Schaefer E sempre traz diversos artigos Relacionados A cultura Relacionados A vida cristã Gabriela Bevenuto está por aqui Falando de Lady Bird Comentando sobre o filme Ser livre é pertencer Falando aqui sobre liberdade Priscila Lessa está aqui também Bela Torres Um abraço Bela Ela comenta aqui sobre Um bom pretexto Para encobrir pecados Discipulado Tridimensional É o artigo que dá a capa do livro De Miguel Soares Você não é o centro O texto aqui De Cris Corrêa Os benefícios de aprender línguas originais De Guilherme Nunes Muito legal Guilherme Nunes Para quem não sabe É professor aí Do curso de grego Junto à escola de teologia Do Iago Do 2D de teologia E Matheus Fernandes Fala aqui sobre Livres na consciência Matheusinho Um abraço E É isso Muito bem gente Esse é o review Você leva aí Um livrão Livraço lançamento Uma revista Com diversos artigos E no review Você tem também Um grupo de interação Sempre lives Comentadas Para ajudar você Na sua leitura E isso com preço aí Que pode sair por menos De 70 reais Para você Professor da proposta Receber na sua casa Um lançamento Assim surpresa da vez Confira o link aqui Na descrição E se quiser ver mais vídeos Sobre livros Leitura E coisas do tipo Se inscreva aqui no canal Clique no sininho Para não perder As notificações Não perder nada por aqui Até a próxima E tchau